A Bíblia em João, capítulo 6, do versículo 60 ao 71, e após a leitura você pode tomar o seu assento. Hoje, com a graça do nosso Deus, nós concluiremos esse longo capítulo, capítulo 6, que tem 71 versículos. Este é um dos capítulos mais longos dentro do Evangelho de João e também o mais profundo. Só para que vocês tenham uma ideia, dentro desse capítulo, capítulo 6, você vai perceber que o Senhor Jesus, dos sete sinais miraculosos registrados no Evangelho de João, dois estão aqui. Depois você também vai perceber que há um profundo discurso de Jesus que acarretou num debate acalorado ao qual nós terminaremos nessa tarde. Com a Bíblia aberta, vamos ler a palavra do Senhor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isto os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair? E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão, escariotes, e embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nós temos visto como o Senhor Jesus Cristo, dentro desse sexto capítulo, alcançou o ápice de toda a sua popularidade, sobretudo após a realização do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Nós vimos que depois daquele episódio, o Senhor agregou para si em torno de vinte mil seguidores, vinte mil novos discípulos. Inclusive, esses novos discípulos, no dia seguinte, foram atrás de Jesus para procurá-lo ao lado, na margem do mar da Galileia. Porém, eles não encontraram Jesus e o que eles fizeram? Entraram em barcos ou foram a pé para o outro lado da margem, andando cerca de dez quilômetros para ver Jesus. A primeira impressão que nós temos é que esses discípulos, eles eram dedicados. Afinal, eles acordaram no outro dia, foram de novo atrás de Jesus, não encontrando, saíram para procurar, atravessaram para o outro lado da margem do mar da Galileia. Discípulos dedicados, não? Entretanto, após o profundo discurso de Jesus, esses discípulos aqui não conseguiram ou não puderam suportar a dureza das palavras de Jesus. Deus, e sabe o que eles fizeram? Viraram as costas, abandonaram Jesus. Isso aconteceu tão somente porque eles não eram legítimos discípulos de Jesus, eram falsos discípulos. E é exatamente isso o que mais acontece dentro de igrejas onde o genuíno evangelho de Jesus Cristo não é pregado. Há um aumento de falsos discípulos dentro dessas igrejas, porque somente o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que produz verdadeiros discípulos. Então, onde não há pregação do evangelho, dificilmente haverá discípulos verdadeiros. Se houver, não vai ficar por muito tempo, porque o verdadeiro discípulo ama a palavra. Ele ama a verdadeira proclamação do evangelho. Sendo assim, hoje nós aprenderemos acerca das características de um verdadeiro discípulo. Há certas características peculiares que nos ajudam a identificar um verdadeiro e um falso discípulo de Jesus. Por exemplo, olhando para a imagem que você está vendo aí projetado para vocês, quantos cachorros vocês estão vendo aí? É óbvio que se você tem mais de dois neurônios, você vai me dizer apenas seis. Porque, nitidamente, o número um, ele não é um cachorro. Apesar de estar vestido como um cachorro, apesar de estar com um osso na boca, apesar de latir imitando um cachorro, pode até pensar que é um cachorro. E, pasme, aqui deixa eu abrir um parênteses. Existe lá em Londres uma comunidade de seres humanos que se identifica como cães. vivem como cachorro, comem comida de cachorro, late, ruiva e tudo mais. Existe de lobo também. É o fim dos tempos mesmo, né? Mas basta uma análise bem simples e você vai perceber o quão falso é esse cachorro número um. Por quê? Porque existem características caninas que nenhum ser humano pode reproduzir. Pode tentar à vontade. Pode botar a roupa. Mas existem características caninas que você nunca conseguirá reproduzir. E a ausência dessas características caninas nos ajudarão a identificar os verdadeiros cães. No nosso texto, nós veremos que uma multidão de discípulos fake, falsos, resolveram seguir Jesus. Mas eles não resistiram à verdade proclamada por Jesus. Porque falsos discípulos não suportam ouvir a verdade. Todas as vezes que eles ouvem a verdade, eles apresentam, lembra? Aquela reação alérgica. Eles se coçam todos. Isso acontece por quê? Por conta da DT congênita. Da natureza deles, da depravação total que eles herdaram dos seus pais, Adão. Sendo assim, hoje na primeira parte do sermão, eu quero apresentar a vocês três reações negativas que revelam quem são os falsos discípulos. Três reações negativas presentes na vida de um falso discípulo. Na segunda parte, apresentarei a vocês três também reações positivas que revelam um verdadeiro discípulo de Jesus. A primeira reação, ela se encontra nos três primeiros versos, dos 60 aos 62. Portanto, 60, 61 e 62. A primeira reação alérgica à verdade descrita no texto é te escandalizar com a dura verdade. O falso discípulo é aquele que se escandaliza com a mensagem do evangelho. Ele não suporta ouvir, ele fica escandalizado. Nós sabemos que o verdadeiro discípulo, ele não se escandaliza. Pelo contrário, ele ama a palavra, ele ama a verdade de Jesus. Mas esses falsos discípulos aqui, eles tiveram uma reação alérgica. Veja como eles reagiram. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Note o versículo 60. Veja como ele começa. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Que palavra dura é essa? Quem pode suportar uma palavra como essa? E aí você chega no versículo seguinte, 61. O evangelista João nos revela que Jesus, que conhecia os corações daqueles homens por conta da sua divindade, ele percebe que eles estavam se queixando. Eles começaram a se queixar daquilo que eles haviam ouvido dos lábios de Jesus. E o Senhor Jesus, percebendo isso, os indaga. Isso os escandaliza? Ah, vocês estão escandalizados com a minha mensagem? Mas a grande questão é, o que será que Jesus disse tão escandaloso assim? O que o Senhor Jesus disse para eles reagirem assim? Que palavras são essas palavras que são duras? Palavras que Jesus disse é o que Jesus disse para que eles se queixassem tanto. O que Jesus disse foi o que nós aprendemos no sermão passado. Lembra que Jesus provou para os judeus a sua superioridade com relação ao Maná e a Moisés? Isso por si só já havia escandalizado os judeus. Mas para piorar, Jesus no final do seu discurso, ou no meio do seu discurso, ele disse que aquele que comer a sua carne e beber o seu sangue tem a vida eterna. E comer a sua carne e beber o seu sangue é sinônimo de crer em Jesus. Por conta dessa maravilhosa verdade que foi pronunciada pelo nosso Senhor Jesus, aqueles homens tiveram uma reação alérgica à verdade e se escandalizaram. Nós vimos que após Jesus pronunciar lá no versículo 51 as seguintes palavras Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aqueles judeus, eles começaram então a discutir de forma exaltada entre eles. Coisa estava pegando. Eles estavam revoltados com o que eles ouviram. E eles disseram assim, como pode esse homem nos oferecer a sua carne? Vale lembrar que a antiga aliança proíbe a prática do canibalismo. Comer carne humana, assim como a ingestão de sangue, tudo isso é proibido pela lei. Mas a grande questão é que Jesus estava apenas usando uma figura de linguagem para ilustrar uma profunda verdade. A verdade de que quem crer no Filho tem a vida eterna. Entretanto, essas palavras entraram nos ouvidos deles e elas soaram como palavras duras. Como palavras escandalosas devido à má compreensão deles. Eles eram cegos e surdos. Como nós bem sabemos, por conta dessa condição espiritual em que eles se encontravam, eles simplesmente não podiam entender o significado das palavras de Jesus. Por isso, eles apresentaram três atitudes negativas ao discurso de Jesus. Primeiro, afirmaram que as palavras de Jesus são insuportáveis, porque são duras. Quem poderá suportar isso? Segundo, se queixaram daquilo que ouviram. Não aguentaram. Em terceiro lugar, se escandalizaram com a mensagem de Jesus. É necessário comer a carne e beber o sangue. É também preciso dizer que essa é uma das reações de um falso discípulo de Jesus. O falso discípulo é aquele que se escandaliza com a verdade do Evangelho. E Jesus, acabara de dizer, sim, soou como algo próprio de louco. Soou como loucura para os seus ouvidos. E eles, por serem judeus, evidentemente, ficaram escandalizados com a mensagem de Jesus. Mas nós não podemos esperar outra reação do homem que está morto em seus delitos e pecados. Nós não podemos esperar outra reação do homem que é escravo de Satanás. Do homem que é escravo da sua própria natureza caída. Do homem que é condenado por natureza. Algumas vezes, as pessoas me procuram e dizem assim, Ah, eu estou decepcionado porque estou pregando o Evangelho há tanto, tanto tempo para aquela pessoa. E ela não responde positivamente. Muito pelo contrário, ela debocha. Ela tira sarro. E eu digo, você espera outra coisa? Você espera outra reação de alguém que está morto em seus delitos e pecados? Isso é tudo que o incrédulo pode fazer. Mas continue pregando. Porque a única esperança para ele é que o Evangelho encontre espaço no coração dele. E que o Espírito Santo quebre esse coração de pedra. Continue pregando. Mas não se decepcionem. Porque se você se decepcionar, isso só revela que você não entendeu a doutrina da depravação total. Porque é isso que fazem os incrédulos. Eles não suportam a verdade. Eles se queixam. Essa é a postura natural do homem caído. Veja como Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 24, ele reverbera essa mesma verdade. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Deus nos salvou pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Entende por que a mensagem soou escandalosa para os judeus? O Cristo crucificado. E loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados. Tanto os judeus quanto os gregos, Cristo é, preste atenção, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A mensagem do evangelho, ela é escandalosa. É lógico, é verdade. Agora, imagine na mentalidade de um judeu depois da morte de Jesus. Como um judeu pode não se escandalizar com a mensagem de que Deus morreu numa cruz? Ah, Deus, aquele ali que morreu numa cruz do lado de criminosos? Ah, isso não pode ser Deus. Isso é escândalo. O evangelho é escandaloso. O apóstolo Paulo aqui está nos dizendo que aqueles que foram chamados de acordo com a vontade de Deus, para esses, o evangelho é apenas o poder de Deus para a nossa salvação. O evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Agora, já para os incrédulos, o evangelho é loucura e escândalo. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo, ele nunca se escandaliza quando ele encontra na Bíblia verdades que são duras. Ou verdades que parecem loucuras aos seus ouvidos. Porque o verdadeiro discípulo entende que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Citando o 1 Coríntios 1, 25. Sendo assim, queridos irmãos, muitas vezes estaremos diante de falsos discípulos de Jesus e esses questionarão a dureza da nossa proclamação do evangelho. Os tais nos medirão com a sua régua ímpia e eles se escandalizarão com a nossa mensagem. Porém, exorto-vos a permanecerem firmes na proclamação do evangelho, a não negociar o abrandamento daquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele crer. Se o evangelho escandalizar os falsos discípulos que estarão no nosso meio, então o evangelho terá cumprido o seu papel. E nós também. A nossa igreja tem crescido nos últimos anos, numericamente falando, e espero que esse crescimento seja tão somente por conta da pregação do evangelho a qual priorizamos aqui na nossa igreja. Nós entendemos que o evangelho é o que atrai os filhos de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que o mesmo evangelho que atrai os eleitos é o mesmo evangelho que repele os falsos discípulos. Portanto, espero que se a nossa igreja crescer numericamente, isso seja tão somente, mas tão somente mesmo por causa do evangelho aqui pregado. E se porventura um dia diminuir o número de participantes, também espero que seja pelo mesmo evangelho pregado. porque o evangelho tem esse poder, ele tanto atrai como repele. Quanto a nós, membros dessa igreja, nós devemos nos manter fiéis. Nós devemos proclamar a escandalosa mensagem da cruz, a louca mensagem de um Deus que abriu mão de sua glória. Que loucura! A louca mensagem de um Deus que habitou entre os homens, que se humilhou, isso é loucura! Nós devemos pregar o evangelho de um Deus, Deus, que derramou o seu sangue na cruz por nós, pecadores. Isso é loucura, não é? Como pode? Sendo assim, sejamos fiéis? Pois essa é a marca de uma igreja saudável. Uma igreja saudável é composta por verdadeiros discípulos de Jesus. Se escandalizar, então, é a primeira reação alérgica à verdade apresentada no nosso texto. A segunda reação alérgica à verdade é a incredulidade. Ou seja, o homem tem Deus e ele não consegue crer nas palavras de Jesus. Agora, aqui eu quero voltar à grande questão que eu tenho respondido nos dois últimos sermões. Por que eles não creram em Jesus? Como eles conseguiram não crer em Jesus? Eles estavam diante do Deus encarnado. Eles não estavam lendo a Bíblia. Eles estavam ouvindo a voz do próprio Deus falando com eles. E não só isso, eles viram sinais miraculosos. Eles viram a multiplicação dos pães. E viram muitos outros sinais miraculosos. Mas, mesmo assim, não creram. Por quê? Eu acredito que a resposta a essa pergunta vocês já têm. Vocês já sabem. A resposta que eu tenho dado nos últimos dois sermões, onde nós aprendemos que esses homens não podiam crer por conta da sua condição espiritual. Essa mesma verdade está presente nesse texto ao qual nós estamos estudando. Por que esse texto fala tanto da condição do homem? Por que estou batendo tanto nessa teca? Porque a partir desse texto, a popularidade de Jesus vai cair. Porque esses homens vão abandonar Jesus. E existe uma razão muito clara. A sua condição. Veja o que o texto nos diz no versículo 63 a 65. O Espírito da vida. Veja como começa. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse. Ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Agora preste atenção como começa o versículo 63. O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Quem dá vida? O Espírito dá a vida. Eu sei que dependendo da sua versão, o Espírito aqui vai estar com letra minúscula. Mas a maioria das versões hoje já corrigiram isso. Espírito aqui é Espírito Santo por conta de todo o seu contexto. A ideia aqui é mostrar que aqueles homens não podiam ter outra reação. A menos que eles recebessem a vida do Espírito Santo. Nós vimos então nos dois últimos sermões que eu preguei. Que o homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. E não há nada que ele possa fazer para reverter essa condição. Nós vimos que por conta dessa condição eles estavam com suas mãos amarradas como que numa sepultura. Agora Jesus está nos mostrando que a carne, ou seja, o homem natural não pode produzir nada que se aproveite. Isso está em consonância com Romanos 3, do 10 em diante. E agora o Senhor Jesus está nos dizendo que quem dá vida é o Espírito Santo. Pois de acordo com o nosso texto, as palavras de Jesus são Espírito e vida. Agora observe a construção do texto. Observe o raciocínio. Jesus afirma que somente o Espírito Santo é responsável por dar a vida. E essa vida ela vem por meio da pregação da palavra de Cristo. Agora aqueles, entre aspas, discípulos, eles estavam ouvindo as palavras escandalosas de Jesus. Porém não creram. Por quê? Corra os teus olhos para o versículo 64. Está em destaque aí para você. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Jesus já estava ciente de tudo isso. Por conta da sua divindade, da sua onisciência. Mas por que esses homens eles não creram? Por que alguns daqueles discípulos não creram em Jesus? A resposta está onde? No primeiro versículo que eu acabei de ler. Porque o Espírito é que dá vida. Eles não receberam a vida do Espírito Santo. Eles continuaram mortos nos seus delitos e pecados. Continuaram na sua carne. Ou seja, não há nada que se aproveite. Os falsos discípulos, eles estavam ali. Ouvindo as palavras de Jesus. E eles se escandalizaram ao invés de crer. Eles rejeitaram as palavras de Jesus. Porque o Espírito Santo não concedeu vida a eles. Isso fica mais evidente ainda quando nós lemos o versículo 65 que está sublinhado para vocês. E por isso que eu lhes disse, Jesus disse. Ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja dado pelo Pai. A não ser que seja dado pelo Pai. Jesus havia dito isso onde? Lá no versículo 37. Corro os teus olhos para o versículo 37. Depois isso foi apoiado também no versículo 44. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Preste atenção. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier, eu jamais o rejeitarei. Versículo 44 agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, a razão da incredulidade daqueles homens é que eles não tiveram a sua condição transformada pelo Espírito Santo. Continuaram espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Em outras palavras, nós podemos tão somente dizer que a causa da incredulidade deles se dá pelo fato deles não terem sido dados a Jesus pelo Pai. Pois todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Também podemos afirmar com base no versículo 44. Que isso aconteceu pelo fato do homem sem Deus não poder ir até Jesus que o Pai antes não o atrair com a sua graça irresistível. Bem, meus irmãos, nós já vimos que o falso discípulo é aquele que se escandaliza com a verdade. Também vimos que, por conta da sua natureza caída, ele também é incapaz de crer em Jesus. Há ainda uma terceira característica de um falso discípulo de Jesus. A terceira característica é que eles, uma hora ou outra, abandonarão a Jesus. Não vai demorar muito tempo. Nós estamos agora diante de uma reação alérgica severa. Foi tão severa, tão severa, que eles simplesmente não conseguiram suportar as palavras escandalosas de Jesus. E o que eles fizeram? Abandonaram o nosso Senhor. Veja o versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Vale notar, irmãos, que esses discípulos que deixaram de seguir a Jesus são os mesmos que estavam no dia anterior, após a multiplicação dos pães e peixes, querendo aclavar Jesus como rei. São os mesmos que reconheceram Jesus como o profeta. Reconheceram ele como cumprimento de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 18. Olha quanta fé! São os mesmos. Porém, no dia seguinte, essa empolgação foi embora. E eles também foram embora. Abandonaram Jesus. Mas por que essa mudança tão drástica de um dia para o outro? O que mudou de um dia para o outro? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eles criaram uma expectativa errada. Uma expectativa humana acerca de Jesus. Eles não estavam com a expectativa da Bíblia acerca de Jesus. Eles estavam com a sua própria perspectiva. E criaram expectativas. Nós já aprendemos que esses discípulos de Jesus aqui, esses que estavam ali em volta de Jesus, eles estavam seguindo Jesus por causa de comida. Lembra das palavras de Jesus quando eles encontraram Jesus do outro lado do mar da Galileia? Senhor, como chegaste aqui? Aí Jesus responde, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês estão aqui por causa de comida. Por que eles estavam em busca de Jesus? Não é porque havia uma fé genuína. Não é porque eles eram discípulos verdadeiros de Jesus. Eles só queriam encher a pança. Queriam comer de graça. Esses falsos discípulos, assim como todos os falsos discípulos, estavam apenas buscando benefícios que poderiam receber de Jesus. Estavam em busca de comida gratuita, de bênçãos materiais. Por outro lado, os verdadeiros discípulos buscam a Deus não pelo que Ele pode nos dar. Nós não buscamos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós buscamos a Deus pelo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Ele nos deu redenção, Ele nos deu vida eterna, Ele nos deu salvação eterna. Nós buscamos a Deus não pelo que podemos ser, mas pelo que Ele é. Spurgeon, certa feita, disse assim, A minha fé não repousa no que sou, ou serei, ou sinto, ou sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez, e no que está fazendo por mim. A nossa fé não repousa no que nós somos, no que nós seremos, ou no que nós sentimos, ou no que nós sabemos, mas ela tem que repousar em Cristo, tão somente em Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele está fazendo por nós ainda hoje. No contexto, nós também observamos que aqueles homens abandonaram a Jesus, porque criaram uma expectativa equivocada acerca dEle. Eles esperavam de Jesus um reinado político, eles até reconheceram que Jesus é um rei, mas eles estavam totalmente equivocados com relação a Jesus. Eles estavam olhando para Jesus, esperando um rei político, alguém que fosse libertá-los das amarras de Roma. Mas Jesus não é um rei político, Ele é um rei espiritual. Isso acontece porque a falsa fé se baseia numa percepção equivocada acerca de quem Deus é, e acerca do que realmente Ele prometeu. A verdadeira fé, por outro lado, ela se fundamenta no quê? Nas palavras de vida eterna. Palavras estas que fluem dos lábios de Jesus, ou das Sagradas Escrituras como um todo. Estas foram, então, as três reações alérgicas à verdade apresentadas na vida de um falso discípulo. Nós vimos que o falso discípulo, discípulo é aquele que se escandaliza com a verdade, aquele que não crê na verdade, na palavra de Jesus, e aquele que abandona a verdade. Uma hora ou outra ele vai virar as costas. Isso é comum. Nós já podemos lembrar da nossa própria história aqui. Às vezes, ou outra ente de gente aqui. De repente, todo mundo vai embora. Isso é a coisa mais comum. Visto a reação negativa dos falsos discípulos, vamos ver agora a reação positiva dos verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos aí fazer um teste para saber se nós somos, de fato, verdadeiros discípulos. Primeira reação positiva, o verdadeiro discípulo, ele não abandona Jesus. Ele não abandona Jesus. Essa é a reação esperada de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que reconhece que seguir a Jesus Cristo é o único e melhor caminho. Sendo assim, ao contrário dos falsos discípulos, os verdadeiros não se escandalizam com a verdade e não abandonam o seu Senhor jamais. Após os falsos discípulos abandonarem Jesus, ele então pergunta aos seus discípulos. Versículos 67 a 68a. Aqueles homens abandonaram Jesus, os falsos discípulos, e aí Jesus se volta para os doze e diz assim, vocês também não querem ir? Vocês não querem ir embora, não? Vocês não querem seguir o mesmo rumo desses aí? Aí, então, Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Note a resposta de Pedro. Nós encontramos nas palavras de Pedro o reconhecimento de que não há melhor lugar para estar do que na presença do seu Mestre. não há melhor lugar para estar do que na presença de Jesus. Veja que a preocupação de Pedro não é sobre o lugar, não é sobre onde ir, mas sobre a quem ir, para quem iremos. Não podemos ir a mais ninguém. Mas por que os apóstolos, Pedro e os doze, decidiram ficar com Jesus? Será que é por causa dos sinais que Jesus havia realizado? Certo que não. Será que eles continuaram com Jesus por conta da comida gratuita? Afinal, multiplicou pães e peixes no dia anterior. Isso significa que nós podemos comer até encher a barriga toda hora, Jesus tem poder. Mas não é por isso. Será que é por causa de uma mundana expectativa messiânica? Também não. Tudo isso que eu acabei de mencionar são as características de um falso discípulo. Os verdadeiros discípulos, eles não abandonam o seu Senhor, porque ao contrário dos falsos discípulos, os verdadeiros discípulos são aqueles que creem na palavra de Jesus. Os falsos discípulos não creram nas palavras de Jesus, escandalizaram, mas os verdadeiros discípulos não cometem esses erros. Eles creem na palavra de Jesus e não se escandalizam com ela. E aqui nós entramos no segundo ponto, que é crer na palavra de Jesus. Essa é a segunda característica do verdadeiro discípulo. Veja a resposta de Pedro ainda. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Agora veja o complemento. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você é que percebeu o contraste? Os falsos mestres não creram na palavra. Viraram as costas. O verdadeiro discípulo não. Ele reconhece que Cristo tem palavras de vida eterna e ele crê. Pedro aqui está representando o colégio apostólico. e ele nitidamente faz uma profissão de fé. Ele reconheceu que somente em Cristo e em sua palavra nós encontramos vida eterna. E ele, em nome dos doze, diz, nós cremos. Nós sabemos quem tu és e quem é Jesus. De acordo com a profissão de fé de Pedro, Jesus é o Santo de Deus. Agora, você conseguiu perceber a diferença entre um falso e um verdadeiro discípulo? O falso discípulo, por causa da palavra ou das palavras de Jesus, se escandalizaram. Não creram. E abandonaram Jesus. Agora, por causa da mesma palavra, é o mesmo discurso, eles ouviram o mesmo pronunciamento de Jesus. Então, por causa da mesma palavra, os verdadeiros discípulos não abandonaram Jesus. Os verdadeiros discípulos creram nas palavras de Jesus. Consegue perceber o contraste? Por isso, Pedro está preocupado não com relação ao lugar, mas com relação a quem. Para onde nós iremos? Não é essa a questão. É para quem nós iremos? Porque somente tu tens palavras de vida eterna. Para os falsos discípulos, essa palavra era escandalosa. Porém, para os verdadeiros discípulos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está mais uma característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. Além de crer na palavra, ele também professa, ele também confessa sua fé em Jesus. Ele não consegue deixar de professar. Num texto como esse, naturalmente vem à nossa mente Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 17, onde o apóstolo Pedro também faz uma profissão de fé. Veja só. Chegando Jesus da região de Cesaréia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou outros profetas. Aí Jesus se vira para os seus discípulos e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, o mesmo Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele professa sua fé em Cristo Jesus. E aí Jesus responde, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, principalmente quando nós recebemos novos membros, que a igreja de Cristo é o ajuntamento de confessores. Aqueles que passaram pela classe de novos membros vão se lembrar disso também. Espero que sim. ou seja, a igreja de Cristo é o ajuntamento de pessoas que foram atraídas, que foram dadas a Jesus pelo Pai, que foram regeneradas quando receberam vida do Espírito Santo. E um detalhe que nós não podemos deixar de notar nessa profissão de fé de Pedro, e a mesma coisa vale para todos nós, é que até mesmo a nossa profissão de fé, aquela que sai dos nossos lábios, é uma profissão de fé que foi nos dado também por Deus. Respondeu Jesus a Pedro, você é feliz, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. A profissão de fé, ela deve fluir dos lábios daqueles que tiveram seus corações regenerados, ou seja, daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Na semana que vem, querendo o nosso Deus, se assim ele quiser, nós batizaremos dois irmãos que deram evidências de serem discípulos de Jesus. E lá no batismo, antes mesmo de imergi-los na água, eles farão diante da igreja, dos membros dessa igreja, diante dos visitantes e diante do mundo, uma profissão de fé. Eles professarão a sua fé. Por que é isso que o discípulo faz? O discípulo constantemente ele professa a sua fé. Ele põe para fora aquilo que ele cria acerca do seu Deus. Nós fazemos isso também através da música, através do testemunho pessoal. Mas ainda, para finalizar, uma última característica presente na vida de um verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não trai o seu Senhor jamais. Ele não trai, ele não abandona, ele não vira as costas. O texto nos mostra que, por conta da onisciência de Jesus, ele sabia que até mesmo antes de escolher Judas, Judas o trairia. Agora, nosso Senhor aqui está preparando o cenário para a sua morte. Ele começa a dar indícios de que algo vai acontecer com ele. Ele está dizendo que ele vai ser traído. Ele está dizendo que um deles é o diabo, é um diabo, é um inimigo. Ele começa a preparar o cenário porque daqui para frente a tensão entre Jesus e os religiosos só aumentará. E essa tensão culminará com a morte do nosso Senhor Jesus. Então, Jesus está agora preparando também os seus discípulos. Como eu falei para vocês no início, até a chegada desse texto, Jesus havia alcançado o ápice de toda a sua popularidade. Quase 20 mil pessoas seguindo Jesus. Mas a partir de agora, a popularidade de Jesus vai despencar. Nós encontramos nesse texto, por exemplo, o fim do ministério terreno de Jesus na Galiléia. Agora, Jesus não mais realizará sinais na Galiléia. A partir de agora, lendo João, você vai perceber que todos os seus discursos, todos os seus milagres, todo o embate acontecerá em outro lugar, não na Galiléia, não na sua terra. Acontecerá em Jerusalém, ou seja, na Judéia. Mas Jesus sabe exatamente, sabia exatamente o que ia acontecer. Veja as palavras de Jesus. Então, Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. E aqui, João faz um comentário. Lógico, João escreveu isso mais tarde, algumas décadas depois disso aqui. Na hora, certamente, João não sabia do que se tratava. Mas mais tarde, ele escreveu, entre parentes, ele se referia a Judas, filho de Simão Escariote, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Judas traiu Jesus, porque era um falso discípulo. Judas traiu o nosso Senhor, porque não era um genuíno discípulo. Mas talvez você esteja pensando agora, mas espera aí, e Pedro? Pedro negou Jesus três vezes? será que Pedro era um verdadeiro discípulo? É verdade, irmãos, que todos nós, como discípulos verdadeiros de Jesus, também falhamos. Eu tenho que dizer para você que, mesmo você sendo um verdadeiro discípulo de Jesus, você vai falhar durante a sua peregrinação nessa terra. Infelizmente, porque ainda há em nós uma natureza caída, que por vezes nos arrastarão, nos levarão por caminhos que nós não gostaríamos de trilhar. mas existe uma grande característica, existe uma grande diferença e uma característica própria de um discípulo que a gente vai perceber na vida de Pedro que estava ausente na vida de Judas. Existe uma característica peculiar na vida de um verdadeiro discípulo, o arrependimento verdadeiro, genuíno. Pedro demonstrou seu arrependimento verdadeiro quando foi confrontado pelo Senhor. lembra, tu me amas? A vida de Pedro deu uma reviravolta depois disso, porque houve genuíno arrependimento. Pedro é um verdadeiro discípulo de Jesus. Por outro lado, Judas Iscariotes não teve um final tão legal assim, né? Porque não houve genuíno arrependimento, porque se tratava conforme as palavras da própria palavra de Deus de um filho da perdição. Era isso que ele era. Com esse ponto, meus irmãos, eu não pretendo afirmar que os verdadeiros discípulos nunca falham. Não é essa a ideia. Estou apenas dizendo que os verdadeiros discípulos, quando falham, eles reconhecem as suas falhas. Eles se arrependem. Eles vão ao Senhor em arrependimento e eles buscam mudança, porque eles entendem que violaram a lei santa e moral de Deus. Essa é a diferença. A diferença de um verdadeiro para um falso discípulo não é que eles não erram, que um erra e o outro não erra. É que em um há verdadeiro arrependimento, no outro, na melhor das hipóteses, um remorsozinho. O verdadeiro discípulo, então, é aquele que ama a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que não se escandaliza com a palavra de Deus. E o verdadeiro discípulo é aquele que não trai o seu Senhor, conforme você está vendo aí. a projeção. Vamos concluir. Algumas perguntas. Faz tempo que eu não venho com as minhas perguntas, mas hoje eu vim com elas. Pergunta número um. Há verdades na palavra de Deus que te escandalizam? Há verdades ali que você fica de cabelo em pé, arrepiado? Você tem, né? No meu caso, não funciona essa ilustração. Há verdades na palavra de Deus que deixam você irritado? Lembre-se, nós estamos diante da palavra de Deus. E há verdades duras de engolir, como comer carne e beber sangue. Mas quando nós estamos diante de uma verdade dura de engolir, nós não temos o direito de se escandalizar com ela. Não somente porque nós reconhecemos que ela é a palavra inspirada de Deus. Segundo, você é seletivo ou seletiva quanto às doutrinas? É do tipo que pega o racha no self-service e vai escolhendo as doutrinas que você quer colocar dentro do seu prato? Há muita gente que faz isso. Há muita gente que faz isso. Eu não gosto muito de cebola, então eu jogo cebola para cá, eu só vou dar picanha, picanha, picanha. O apóstolo Paulo, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim em que ele pregou diante deles todo o conselho de Deus. Não é o que ele queria. Às vezes, irmãos, eu tenho que pregar aqui, eu me deparo com alguns textos e, sinceramente, se eu pudesse pular, eu pularia. Alguns textos que são difíceis para mim, mas eu não tenho esse direito. Eu não posso fazer isso porque eu não posso ser seletivo quanto às verdades. Ainda que essas verdades sejam difíceis para pregar, eu tenho que pregar doa quem doer e vai doer em mim. Mas eu não posso ser seletivo. Não estou diante de um self-service que eu tenho o direito de escolher o que eu quero. Terceiro, você crer nas palavras de Jesus ou tende a relativizar o que ele diz ou o que ela diz a palavra de Deus? Nós vivemos numa época em que a relativização é algo muito forte. tudo é relativo, a verdade é relativa, tudo é relativo. Esses dias, um bispo de uma igreja acho que anglicana postou um texto sobre ordenação feminina. E eu fui lá, li, aí eu não resisti, meu dedo coçou, eu mandei uns textos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 em diante, texto que claramente, claramente proíbe a ordenação feminina. E aí, esse bispo, ele começou a discursar. Ele é um textão gigante, mas tudo que ele estava fazendo, infelizmente, era relativizando a palavra de Deus. Não havia nenhum argumento com base bíblica. Tudo que ele estava fazendo era relativizando o texto bíblico. Depois eu até descobri que dentro da denominação dele, aceita a ordenação de homossexuais. Aí eu já entendi tudo. que também é relativo para ele. Terceira, quarto, você se afasta de Jesus por qualquer motivo? Será que você tem expectativas erradas acerca de Jesus? Porque se você tiver expectativas erradas acerca de Jesus, certamente uma hora ou outra você vai virar as costas porque Jesus não veio aqui para satisfazer as suas expectativas. Há muitas pessoas que chegam todas empolgadas para a fé. Todo domingo. Começa a participar de tudo. Mas essas pessoas criam na sua mente uma expectativa errada. Talvez está em busca ali de prosperidade, saúde, um casamento melhor, um emprego melhor, uma vida melhor. Sei lá o que pode estar pensando essas pessoas. Uma hora ou outra essas pessoas descobrirão que Jesus não veio aqui para satisfazer os seus desejos. Ele não é o gênio da lâmpada. E quando isso acontece, via de regra, viram as costas para Jesus, abandonam Jesus. Já disse para vocês que eu conheci uma família no Brasil e quando as coisas estavam indo bem, sumia da igreja. Virava as costas para Jesus de uma forma horrível. Mas começava a apertar financeiramente, começava a ter problema com os filhos, na família, ou de enfermidade. Acontecia qualquer problema, botava todo mundo para a igreja. Até que as coisas ficassem bem. Aí se as coisas não ficassem bem por muito tempo, abandonava Jesus novamente. E quando ficava bem, abandonava também. Por quê? É uma fé fundamentada em expectativas erradas. Nós não estamos aqui pelo que Jesus tem para nos dar. Nós estamos aqui pelo que Ele já nos deu. Eu vou voltar para a frase de Spurgeon. A minha fé não repousa no que eu sou, ou serei, ou sinto, ou sei, mas no que Cristo é, no que Ele fez e no que Ele está fazendo por mim. E o que Cristo está fazendo por nós? Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele está trabalhando em nós. O Espírito Santo está trabalhando em nós. nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. É isso. É isso que Ele está fazendo em nós. A única razão, e aqui eu aponto para o último ponto, é uma pergunta, mas eu vou afirmar isso aqui, como uma resposta. A única razão para você seguir Jesus é porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Essa é uma pergunta, mas eu estou afirmando. Estou dando a resposta ao ponto anterior. para você que se afasta de Jesus por qualquer motivo, eu estou te respondendo. A única razão para você seguir Jesus é porque somente Ele tem palavras de vida eterna. Você seria capaz de dizer isso para Jesus se porventura Ele falasse para você, você também não quer ir embora? Você não quer seguir o rumo desses falsos discípulos? Minhas palavras são duras. Minhas palavras são difíceis de engolir? Eu não vou mudar em nada as minhas palavras, então vocês não querem ir também junto com esses discípulos? O que você diria? É, Jesus, acho que eu me equivoquei. Foi mal aí. Já que não vai rolar um pãozinho, uns peixinhos para a gente comer, eu vou embora. Mas o verdadeiro discípulo, não, ele se prostra diante de Jesus e diz assim, para quem eu irei? Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Foi quando essa palavra entrou em contato com o seu coração. O Espírito Santo agiu concomitantemente. Foi naquele momento em que tudo mudou em sua vida. Foi naquele momento que você não se importou mais com pães e peixes. Foi naquele momento que você não se importou mais com as suas perspectivas mundanas acerca de Deus. Foi naquele momento que tudo mudou na sua vida. porque agora você encontrou nas palavras de Cristo a vida eterna. Somente Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Essa é a única razão pela qual nós devemos seguir a Jesus. Então nós vimos que essas são as características de um verdadeiro discípulo. Ele crê nas palavras de Jesus, ele segue a Jesus, ele não abandona a Jesus. Eu quero, nesse momento, chamar os irmãos aqui à frente para a gente cantar um cântico que diz assim, como não entoar teu louvor. Nós estamos diante de uma verdade profunda na qual nós estamos inseridos. E eu espero que estejamos inseridos aqui na classe de verdadeiros discípulos. Então, se você é um verdadeiro discípulo, não tem como você não entoar louvores a Deus. Porque se você é um verdadeiro discípulo, você o é por conta do que ele fez em você. Então, na obra da salvação, ele merece todo o louvor, ele merece toda a honra, não eu, não você. Então, vamos ficar em pés para nós? e aí Obrigado.